Bom dia, bom dia galera 1º de março de 2023 Eu sou Oliveira do canal Oliveira nas Cidades IBR Estou vindo da Paraíba em direção a Brasília E agora estou abastecendo em Salgueiro Gasolina 6 e 19 A maior facada No Ceará eu vi gasolina de 5 e 25, 5 e 44 Aqui em Salgueiro está 6 e 19 Vamos pegar a BR 316 Tem a porta aberta A tua? Não, a minha não é não O carro não ainda não Ah é, quando ele... Vamos sair de Salgueiro agora E em direção aí Parnamirim Parnamirim e Euricuri Vamos comigo Você está acima do limite de velocidade Já saindo de Salgueiro Pegando a 316 Deixando um salve para todos E pedindo para assistirem Comentarem E deixar aquele positivo Aquele like Também pode ser o dislike Se não gostar tem problema nenhum Mas faça o seu comentário Para nos ajudar Saí da Paraíba A Salgueiro De Souza Comecei a contar Já são 264 quilômetros Não, lavei lá Não, não, não A BR 316 é um tapete Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Tchau, tchau. Ela tem um retornozinho um pouquinho. Tchau, tchau. E aí, Brasília não dá pra nada. Mas aí, só no meu lugar. Tá. O Rio. Onde tem uma móvel ali. O que? Que sombra. No, ele é uma tredeira ali. Aí, abriu o Guilherme ali. É, entendi. Ele morreu bem ali próximo do rio, ali naquela casa do Rio. Aí, ele fez o quarto de luz. Forrou o quarto de luz. Fez o banheiro do quarto, mas ficou só. Vive bem até dois salários. Aí, vive bem, come bem. O carro é toda arrumadinha. VEI 316, Salgueiro, Parnamirim. VEI 316, Salgueiro, Parnamirim. Pernambuco. Você está acima do limite de velocidade. Não quer passar, é? Não quer passar. Não, não. Oricuri, à frente. Oricuri, aqui essa BR tem saída para Petrolina e Juazeiro e tem saída para Picos, no Piauí. Você está acima do limite de velocidade. Você está acima do limite de velocidade. É isso aí, madame. Você falou que eu estou acima. Mas, na Mirim, em Terra Nova. Uma ponte. Será que é a Transnordestina? Um... É a Transnord. Tá QUI. É uma ponte. um pequeno vídeo aí dá 316 só pra mostrar um pouco da BR beleza um abraço e fico com Deus olha, não esqueçam de dar aquele like beleza, um abraço fui